Boa noite, tio Chico. Oi, Romildo. Como é que o senhor tá? Tô bem, Vindão. Saudade. Um beijo. Sabe que posso acompanhar o teu programa, tá, tio? Obrigado pelo apoio, Romildo. Que é Romildo de Recife. Tio querido, veja, estou a fim de fazer josta. Eu falei josta, ok? Possua Continental, né? GT, 650, há mais ou menos um ano e nove meses. Gosto da moto pra cidade, tá, tio? Mas a moto fica cansativa quando você percorre uma distância um pouquinho mais longa devido à posição, tá certo? Dói as mãos, um pouquinho da lombar, enfim. Aí eu deixo de fazer muita programação com alguns colegas pra uma viagem que às vezes não é nem mais longa. É só por sair da cidade, já dói, sabe? A gente já não é mais tão novo, né? Então, tio, qual é a josta que eu tô pensando? Tô cogitando, né? Mas aí vou ter que ter sua opinião. Primeiro, com certeza. Tem uma loja aqui conhecida, né? Em Recife, que ela aluga e vende motos. E o pessoal é muito zeloso na moto. Lá na manutenção das motos. Dois amigos meus foram recentemente na loja e atestaram que realmente as motos são... Tem uma manutenção periódica bacana e tal. O dono é zeloso, enfim. O que é que o senhor acha de eu trocar? Isso eu tô falando aqui, mas assim, eu nem sei se na loja aceita. Mas enfim, vamos supor que aceitam a troca na minha Continental GT 2022, né? Por uma GS BMW GS 2014 com 28 mil quilômetros rodados, tio. Monocilíndrica, né? Tudo isso aí que o senhor deve conhecer a moto muito bem. Com a GS. Tá certo? Pra fins, assim, realmente de mais conforto pra dois, né? Vamos supor que aceitam a troca na minha Continental GT 2022, né? Por uma GS BMW GS 2014 com 28 mil quilômetros rodados. Deve ser uma 650. Monocilíndrica, né? Tudo isso aí que o senhor deve conhecer a moto muito bem. Tá certo? Pra fins, assim, realmente de mais conforto pra poder viajar com o pessoal, fazer passeinhos. E uso duas, três vezes aqui por semana pra ir pro trabalho. Trabalho bem pertinho aqui de casa. Uns sete quilômetros só. Tá bom? Seria isso, tio. O que é que o senhor acha? Um beijo bem grande, tio. Beijo, humildo. Beijo, lindão. Vamos lá. Primeiro, eu acho que eles vão desvalorizar muito sua moto, tá? Eu não sei como é que seria essa negociação. Deve ser... A moto deve ser a F650GS, né? Eu adoro essa moto. Eu gosto. É uma moto bem feita. Bem construída. Motor Hotax. Não quebra. Bem conservada. Essa moto é feita pra durar a vida toda. É sério. Mas... É uma moto que, se você não cuidar da moto, a eletrônica de pau é PT, velho. É prejuízo. Então, primeiro preciso te dizer. A moto é excelente, mas eu não posso te falar como é que tá o estado de conservação da moto. Você pode dizer, pode ir, vai e embarca nessa. Então, muito cuidado, tá? Leva pro seu mecânico de confiança, que não é o mecânico da empresa. É pro seu mecânico. Ou leve o seu mecânico até lá pra ele avaliar a moto. E ele vai te dizer, olha, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo. Vai ter que trocar isso. E aí você faz a conta. Quanto é que custa pra trocar? Vai trocar pastilha? Vai trocar... Lembre-se que essa moto saiu de linha. Ela saiu de linha. Há muitos anos. Então, você vai ter que trocar pastilha, vai ter que trocar pneu. Vai dar quanto nessa brincadeira? 5 mil? Pô, velho, não vai não. Não vale a pena. 5 mil, você vende sua moto e pega uma... Você vai vender sua Continental e vai pegar, sei lá, uns 30 pau na tua moto. Ou quase 30. Bota mais 5 mil, você pega uma moto mais atual, cara. Você não vai pegar uma BMW, mas você pega uma moto atual. Então, dependendo de quanto você vai gastar, não vale a pena. Então, leva pro mecânico, ele vai avaliar. Eu tenho a responsabilidade de te orientar sempre com conservadorismo, tá? Gosto da moto, mas hoje eu só teria uma F650GS se eu realmente não tivesse perspectivas de ter motos mais novas. Eu não teria hoje. Porque hoje, com a condição que eu tenho, poxa, eu prefiro ter uma CB500X 2020, entendeu? Do que ter uma moto dessa. É o meu pensamento. Porque é moto mais nova, a CB500X, é uma moto que é uma manutenção mais barata, não tem a mesma potência, mas, putz, velho, é muito mais barato de manter. E moto hoje, quando a gente pensa, o custo de manutenção subiu junto com o preço das motos. Então, a gente não pode ignorar seguro, custo do seguro, e que está a BNP Seguros aqui para você fazer a cotação da F650GS, tá? Desculpa, eu falei F, não. É G650GS. Desculpa, tá, gente? Confundi. É G650GS. Custo de seguro, BNP Seguros, tá? Fala com o Renan. E o seguro dessa moto não pode ser só furto e roubo. Tem que ser seguro completo. Porque se você cai, tomba, dá um problema, cara, essa moto ninguém rouba. O que você pode ter é um problema de cair, tombar, quebrar alguma peça, e não ter mais peça para reposição. Então, o seguro é mais caro. Tem que fazer a cotação do seguro. Tem que ver a manutenção. É uma moto que já saiu de linha. Peças são difíceis de achar. Peças mais complexas, piorou. Então, não é bem assim. A moto é excelente? É. Bem construída é. É econômica, inclusive. Dá para viajar? Dá. Mas, pô, você já pensou no custo? Então, às vezes, é muito melhor você pegar uma CB500X, que é mais simples, mas é uma moto que você tem uma manutenção mais barata, atualizada, do que pegar uma moto dessa. Sendo que a CB500X é bicilíndrica. Tem 50 cavalos. Então, às vezes, menos é mais. Então, repense, tá, Romildo? E eu vou dar a minha experiência. Hoje, se eu tivesse só com a minha Interceptor e tivesse num foco desse seu para ter uma moto mais confortável, para viajar, sendo que a Continental GT realmente a posição de pilotagem não é muito confortável e tal. Se eu tivesse nessa mesma pegada tua com a minha Interceptor, hoje, eu migraria para uma CB500X. Eu faria isso. Eu venderia a minha Interceptor, juntaria grana, pegaria uma CB500X a partir de 2020, que é um modelo que eu acho legal. Entendeu? Ou até mesmo a zero quilômetro me planejaria. Pô, mas o tio Chico é muito caro, você fala dos absurdos. Pois é. Mas aí, quando você vê todos esses outros pontos, que é depois que você compra, que é custo de manutenção. CB500X, ela tem um custo de manutenção muito interessante. Custo do seguro. Dependendo de onde você mora, CB500X é inviável. Mas dependendo também de onde você mora, vale a pena. Dependendo do seu perfil, vale a pena. E você vai pegar uma moto zero ou uma moto usada com menos tempo de uso e menos quilometragem. Então você vai gastar com menos peças e as peças ainda estão à venda. É uma moto que ainda está em produção. Então, muito cuidado na hora de pegar uma moto que é excelente, mas que já descontinua há muito tempo. E simplesmente ir nessa questão do legado da moto. Por exemplo, vou citar outro exemplo de moto que é excelente, mas eu não faria essa compra mais. Transalp. Transalp da Honda. É uma moto excelente, mas eu não faria essa compra por todos os motivos que eu citei anteriormente. Tem muita moto... Quer ver outro modelo? XT-660. XT-660, a Teneré, a Z. Não compraria também. Pô, tio Chico, mas sobe parede, você gosta, é confiável, o motor não quebra. Verdade, mas por todos os motivos que eu citei anteriormente eu não compraria. Hoje eu sou muito mais conservador pelo que eu já vivi, gente. Não adianta você só olhar pela moto em si e pelo legado que ela tem e pela qualidade construtiva. Se você não prestar atenção no que vem depois, que é seguro, custo de manutenção e o consumo, você... Se você não calcular isso, você vai se dar mal. E aí você já comprou. E pra você vender uma moto dessa, não é fácil. Não é fácil. Porque aí você se arrependeu, você diz, putz, comprei. Seguro é caríssimo. Caríssimo. Então eu não vou ter seguro. Como que você não vai ter seguro de uma moto que já saiu de linha, filho? Se der alguma coisa, você tá lascado. É um rim. Não pode. É... Putz, o preço da manutenção do pneu é caríssimo. Meu Deus, é tudo caro. Pô, danou-se. Aí, pô, consumo... Meu Deus do céu. Aí você... Se você não pensar nesses detalhes, você vai se dar mal. Então tem que pensar no pós. Às vezes é melhor dar um passo pra trás. Uma moto até que é mais cara como a CB500X. É uma moto que ela não tem tanto oferecer assim, às vezes, né? Não tem um custo longo de suspensão, não é uma trail, é uma crossover. É cara, é uma moto que é um coringa. É um clássico hoje, de coringa. E lá na frente, quando essa moto for descontinuada, ela vai cair nesse mesmo processo, porque motos aumentaram muito o preço. E junto com isso, aumentou o seguro, manutenção, tudo isso aumentou. Então a gente não pode se arriscar muito no... muitas pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo isso, eu não recomendo, acham que eu não gosto da moto. Não, eu estou simplesmente fazendo análise fria. Então muito cuidado, tá, Romildo? Muito cuidado.